Música 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 Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo E hoje eu te falarei sobre vídeos Mais um dos outros tempos Em primeiro, o culinho O palaço do crime Em segundo, Dark Side Em terceiro, Darth Vader Em quarto, Venom Em quinto Boyd Neax Em sexto Ultron Em sétimo, Thanos Em oitavo Lextrutor Em nono Galactus E em ultimo lugar Para finalizar com chave de olho Flash Reverso Bem Galerinha o vídeo de hoje Foi rapidão E eu trazerei mais vídeos como esse Se vocês gostou deixe seu like Se inscreva no canal Deixe ai nos comentários sua opinião E valeu pessoal Obrigado pela força Obrigado por causa que nós já passamos 100 inscritos Já está com mais de 120 Rapidamente Bem então pessoal Vamos ficando por aqui É nóis Falou e tchau 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 Tchau